Ok, ok, de olho na fama, de olho na notícia agora, Rafael Pescina, direto da redação, preparado, camisa bonita, hein, para detonar uma bomba, o verdadeiro amor da filha do Silvio Santos. É da Rebeca, é o Henry Castelli Pescina. Boa noite, boa noite, Nelson Rubens, muito obrigado pela elogia da minha camisa, muito obrigado. Nelson Rubens, estamos aqui ao vivo, direto da redação, aqui do TV Fama. Bom, sinto informar, Nelson Rubens, mas não é o Henry Castelli, o novo amor de Rebeca Bravanel. Aliás, falando nisso, o sábado foi bem animado, né, a gente teve o casamento da Cláudia Raia, a gente teve também a Ivete Sangalo, diversos famosos espalhados por aí, mas Rebeca Bravanel preferiu uma coisa mais tranquila. Ela preferiu ir à noite ao cinema, por exemplo, num shopping badalado e luxuoso aqui de São Paulo, aquele ali na Faria Lima, sabe, aquele shopping bonito, que já está todo decorado de Natal, que os ricos e famosos vão. Pois bem, Rebeca Bravanel foi neste shopping aqui em São Paulo, luxuoso, acompanhada de três amigas e mais um rapaz. Quem era esse rapaz? Ninguém mais, ninguém menos que Alexandre Pato, senhoras e senhores, ex de Fiorella Matheus, Stephanie Brito e aquela lista maravilhosa que a gente já conhece do Pato, e o curioso também, que ele estava namorando até pouco tempo atrás, uma modelo canadense, terminaram faz uns dois meses mais ou menos, e o Pato estava no Brasil, foi com Rebeca Bravanel neste shopping, eles foram para o cinema, dentro do cinema, já sabe, né? Teve aquela aproximação maior, uns beijinhos aqui, uns beijinhos ali, saíram abraçados pelo shopping, aquele clima bem de romance, clima bem romântico também do Alexandre Pato com a Rebeca Bravanel, e as três amigas estavam juntos, estavam ali também, foram todos embora juntos no carro, dirigido por Alexandre Pato, Rebeca inclusive sentada ao lado do Alexandre Pato, hein, gente? É, Nelson Rubens, pelo jeito a fila dos famosos está andando, viu? Está andando rapidinho, não tem nada de Henrique Castelli com a Rebeca, o Pato também estava sendo apontado aí como a fé daquela blogueira Boca Rosa, parece que não tem nada disso não, viu? Acho que o negócio é Rebeca Bravanel e Alexandre Pato. É, boa noite, eu estou chocada, eu estou chocada, eu juro que você ia falar que era o Henrique Castelli, olha, você é danada, hein, Rafael Pessina? Agora... Não, e ele tinha que falar, Flávia? Rafael, bomba! Alexandre Pato, o novo amor da Rebeca! E ele é mais novo, ele é mais novo, não é mais novo que a Rebeca? A Rebeca tem quantos anos? Agora, parece que o Pato morava no condomínio em que as filhas do Silvio Santos moram, hein? Onde eles se conheceram, tem essa informação, Rafael? Olha, eu acho que eles já são amigos há um bom tempo, inclusive eles já se seguem no Instagram há bastante tempo, viu, Flávia Nelson? Já se conhecem, eu acho, de outros carnavais. Agora, o curioso é que eles também foram vistos caminhando, digamos assim, no Parque do Povo, que é um parque também badalado aqui em São Paulo, na região ali dos Jardins, ali do Itaim. Eles foram vistos no próprio sábado, antes de irem para o shopping, para o cinema, eles estavam caminhando no Parque do Povo, alguns fãs teriam avistado os dois, também dizem que num clima não tão romântico quanto no cinema, mas também bem próximos os dois. Então, pelo jeito, você já está desfilando meio que em público, assim, o pessoal reconhece, obviamente o Pato, um grande jogador de futebol, já disputou o campeonato por grandes times aqui de São Paulo, também do Brasil, seleção brasileira, enfim, e ela super famosa, filha do Silvio Santos, já programou na televisão. Se eles estão desfilando por aí meio que juntos nesse clima, eu acho que o negócio já está meio sério, você não acha não, Flávia? O nosso diretor, Fábio Martinho, acabou de informar, ela tem 37 anos e o Pato, Alexandre Pato, tem 29 anos. Ela é engraçada, porque até ele nunca namorou, acho que uma mulher mais velha, né, assim, famosa, o último namoro dele... Eu acho que ele namorou a filha do Berlusconi, não lembra disso, Fábio? Mas era novinha! E o perfil do... Eu não sei se era mais nova que ele. E o perfil do Pato sempre foi loirinha, né, tanto a nossa Fiorella, Matheus Linda, sempre o perfil dele foi loira, meio modelo, magrinha. Não, Stephanie Brito. Magrinha, magrinha. É, Stephanie Brito. Mas acho que ele ficou com trauma da Stephanie Brito e ficou só na loira depois, né? Agora, agora, Rafael Bezina, Rebeca Bravanel, parabéns, escolheu um craque, porque o Alexandre Pato é um craque. Parabéns pra ele que escolheu a Rebeca, que é uma ótima pessoa, que é uma apresentadora, tá bombando, né, na apresentação. E o Henrique Castelli, será que ele ficou traumatizado? Vai pra malhação, vai pra malhação mesmo. Eu acho que o Henrique Castelli deve ter ficado chateado, porque o Henrique Castelli, inclusive, nas últimas entrevistas aqui no TV Fama, tinha chamado ela, né, pra sair e tal, pra ver se rolava alguma coisa. Mas, pelo jeito, o Pato foi lá, meteu um golaço primeiro, viu? Foi lá, driblou o Henrique Castelli e já era, irmão. O Pato passou um carrinho no Henrique Castelli, né, literalmente, né? Deu um drible. Deu um drible. Agora, o sogro, ele já conheceu o sogro, Pato? Futuro, o sogro. Ah, já é o sogro, já namora. Silvio Santos já sabe dessa história? O Rafael, ele tá vendo o TV Fama, hein? Olha, Nelson, não sei se ele não sabia até então, acho que agora ele ficou sabendo, viu? Porque a gente sabe que o Silvio, inclusive, acompanha o programa. Então, eu acho que o Silvio Santos já deve estar sabendo agora dessa história aí. Bom, resta saber agora o que vai ser disso aí, né, Nelson? Eu acho o seguinte, eu acho que a internet agora vai dar aquela chipada no casal, porque é um casal bonito, né? É um casal combi, né? Eu acho que os dois, eles têm um apelo. Agora, resta saber o seguinte, e quando voltar a temporada do futebol chinês, o que vai acontecer? Porque eu lembro que o Pato terminou com a Fiorella por causa dessa história aí, né? De ficar longe, ficar aqui, ficar lá. Será que a Rebeca muda pra China? O que vocês acham? Ah, acho que de jeito nenhum. Agora, será que é mesmo um namoro ou só uma pegação? Porque será que ela namoraria alguém de tão longe, assim? É muito complicado namorar alguém da China, né? É bom lembrar do Neymar pra Bruna Marquezine, né? A distância atrapalha, hein? É, eu acho que a distância atrapalha, atrapalha bastante nesse caso, porque é literalmente lá na China, né? O negócio é bem longe. Mas, eu não sei, acho que nesse período que ele tá aqui, inclusive o Pato postou agora há pouco nas redes sociais dele uma foto, aquela da janelinha do avião. Ninguém sabe direito pra onde ele foi, qual que é, parece que o ano novo dele já tava programado também de passar aqui no Brasil, parece que em Floripa. Então, acho que, não sei não, isso daí se é só uma pegaçãozinha, se ele só tão, assim, se conhecendo melhor ou se o negócio vai pra frente mesmo. Mas, é aquilo que eu falei também, estão por aí indo em lugares públicos, então parece que o negócio ficou meio que mais evidente, assim, pras pessoas, né? Agora, a Silvia Bravanel, continua solteira? Vamos mudar um pouquinho, a Silvia continua? Você é amigo dela, hein, Rafa? Eu vou saber? Você é amigo dela solteira, Rafa. Você sabe, sim, não esconde o jogo. Você tá focado na família inteira, Bravanel, é isso? Tá muito separado o marido do cantor sertaneiro. Mas, ela deu uma entrevista pro TV Fama falando que ela está aberta, que não é que ela se achou agora, que ela tá assim, que ela se acha uma mulher bonita, ela se acha uma mulher empoderada e que ela tá aberta pra rachar o cachamento. Agora, Rafa, você vai ganhar um baú da felicidade se você acertar quantas filhas, afinal, o Silvio Santos tem. Começa uma, a primeira, quem é? É a Cíntia, tem a Silvia, tem quem mais? A Patrícia, a Rebeca, a Renata, quem mais? Falta uma, não faltou? A Daniela, a Daniela, a Daniela, é verdade. Ó, e quem tá solteiro aqui? Agora, agora, é muita, né? São muitas filhas. Quantos netos? Eu não sei também. Quantas o quê? Netos. Nossa, aí, não sei não, hein, Nelson? Quantos, Nelson, você sabe? O primeiro é o Tiago, a Bravanel, né? Não, é isso? Tiago, ok. Agora, vai nascer a última netinha, que é a filha da Patrícia Bravanel, né? Terceiro filho da Patrícia, terceiro filho da Patrícia Bravanel. Terceiro filho da Patrícia. Ô, Rafa, agora é o seguinte, a gente vai esperar, então, pra saber se é um namoro mesmo ou só foi uma pegação, assim. Porque, né, tá solteira, né, tá pegando, né, será que? Não, tão se conhecendo, né? É, pegando é feio falar, né? Tão se conhecendo. Não, e é engraçado que a Rebeca parece que, ela tá solteira, acho que é dois meses, e ela virou a solteira mais cobiçada do Brasil, tá loucura. Porque, poxa, Henrique Castelli, já lá no Teleton, depois dando entrevista, falando dela, parece que a galera tá em cima, né? Agora, ô, Rafael Pessina, você vai participar do jogo dos pontinhos se você acertar. Qual é o sobrenome verdadeiro do Pato? Porque Pato é homenagem à cidade onde ele nasceu, morou, né? Ah, é? Quero ver se você acerta. Eu tenho total certeza que eu não faço a menor ideia, né, eu sou ruim. Daqui a pouco eu revelo. Obrigada, Rafael Pessina, a gente deseja muitas felicidades, né, pra Rebeca, linda, gente boa, por isso que ela é a solteira mais cobiçada, é gata demais também, né? Ok, ok, essa é pra você que tá de olho no TV Fama. Ó, não se esqueça de dar um like aqui, ó, e curtir o canal oficial da RedeTV aqui no YouTube.